Alexandre XRE300, estamos testando novamente aqui a Versys X300 Kawasaki é show de bola viu Tem vídeo aí no canal do teste dessa moto, teste ride E hoje é mais uma brincadeira, porque o teste que eu fiz foi ali na Ninja 400, que está agora com o Denilson A proposta da Versys não é correr A proposta da Versys é uma pilotagem confortável e com um desempenho bom Mas correr ali é a Ninja, meu velho, é um monstro a moto E aí 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 A Vessus aqui, a Vessus 300 é muito confortável, dá pra fazer off-road com ela Show de bola, meu velho O telefone da Kawasaki é 83-32-44-44-45 O que foi que aconteceu aqui? Deixou a moto O pessoal já tá ajudando ali Quando você vê um acidente e o pessoal estiver ajudando, evite aglomerar mais gente, né? E muita gente acaba atrapalhando E aí, é boa ou não é? A moto é boa, é a moto ideal aí pro cara Mas só que ele gosta do estilo trail, né? Então o XRE tá de boa Mas imagina, a XRE com o motor 500 Ou o motor dessa aí, o motor da Kawasaki Ou com o mesmo desempenho, né? O motor Honda com o mesmo desempenho É seu pipoco, viu? Cara, o desempenho dessa Ninja 400 aí é coisa de outro mundo, velho Fiquei apaixonado pela moto Calma, calma, não vou comprar não Que eu já tenho a minha Vessus 650 Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Transcrição e Legendas Pedro Negri